Vamos chamar aqui, que é na sua cortina, isso, de volta da arma recuada, vamos chamar os três primeiros, chamar então os três primeiros, vamos fazer o tradicional, na ordem, sem ordem, então, o que é que está no palco, a Jessica Granzert, a Jessi Berti e a Paula Wolfgang. Vamos lá, Jessi Berti e a Jessica Granzert, Paula Wolfgang, suba ao palco. Lindo também. Por favor. Para todo mundo pedir? Cadê a Jessi e a Jess Tracer e a Saber, que era a Jessica e a Jessica Granzert. A Saber está vindo. Gente, quem viu a Tracer por aí, por favor, fale para ela vir ao palco. Acho que ela foi trocar o cosplay. Acho que ela foi tirar o cosplay. Vamos anunciar enquanto isso. Ela acho que ela foi tirar o cosplay. Galera, participou do concurso cosplay. Fiquem aqui, depois do concurso. É que a gente avisou o seu resultado logo depois. Agora está bem rápido, então, terminando, já tem o resultado pronto, certo? Mas vamos anunciando, então, em terceiro lugar. Mel, quer fazer as honras? Pega a lista. Nunca eu não sei. Não sei. Então, em terceiro lugar, ficou a linda da Paula. Olha a Jana. Cadê? Cadê os meus filhos? Isso aí, uma só de palmas para a Paula. E também, na verdade, no segundo lugar, empatado com o quadro, a Jessica Granzert e a Saber. Parabéns. E, primeiro, a sumida, a nossa querida sumida aí, a Jessica Granzert foi a campeã do desfile tradicional e com o Tracer. Boa pra ela. Depois, você vai ter um contato, certo? Tira uma fotinho pra todo mundo aqui junto. É, a premiação é pro primeiro lugar, na verdade, a gente resolveu chamar todo mundo aqui pra fazer uma, uma suruba na foto. A premiação, lembrando, é pro primeiro lugar, mas a gente tá chamando os três primeiros que a gente tá com a Sine. Isso aí, vamos pra elas, então. A premiação é pro primeiro lugar, mas claro, não é só a premiação, né? Ganhar também, colocação. Obrigado. Vamos, então, para a... Isso aí. Isso. Isso aí. O Arsenal Carreter. A Sylvia, a Cristina, a Indiara, da Silva e a Catelyn Amaro. Tá aí? Tá aí? A Princesa Luna, a Lady Daddy Pooh e a Kiara. Andrei. Posso nos abrir a cara? A Luna tá vindo lá. A Silva. Isso. Luiz Su, Vincenzo Luna, Lady Deadpool e Kiara. Querem fazer as nomas? Alguém? Alguém? Alguém pode ser? Então, concursou o C aqui. Em terceiro lugar, ficou a Iyanara, de Kiara. Palmas pra ela! Em segundo lugar, ficou a Kiara Amaro, de Lady Deadpool. Palmas! E primeiro, a Luna. Da primeira piscina, da Princesa Luna. Que ganhou ontem também, né? Que ganhou ontem também. Então, façam as palmas pra Silvia, que faz Princesa Luna. Fui piada dos dois dias, tapou os prêmios. Obrigada Silvia. Obrigada Silvia, vamos tirar uma fotinho? Tirar uma fotinho. Tirar uma fotinho. Isso aí, palmas pra Silvia. Vamos comparar Lolita. Está aí a Leticia. Que estava de Sweet Lolita. Isso! Sobe as duas que estavam. Nossa! Do gótico no Olímpico e a suíte no Olímpico. Suaram hoje. A suíte da linha. A suíte da linha. A gótico também da linha. Isso aí, a Leticia e a Renata. Pode subir? Aqui já. Tem que trazer as mãos. Me, 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 me. Graças, é amor. Me, 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 me. É isso aí, palmas pra elas, vamos tirar um fotinho? Pode ficar bem perto dos dois meninos. É até uma coroinha já. É isso aí, palmas pra elas galera. Agora é contigo agora que você fica imaginando. Bom, a Mirim a gente não teve candidatos na Mirim, né? Você quer anunciar o discurso em geral ou vai deixar no final? Vamos deixar no final isso em geral? Vamos pra categoria individual. Pode ser então? Eu quero que suba até o palco sem ser em ordem. A Jess Bird. O Bruno Lima. Jess Bird, Bruno Lima. O Jess Bird tava de Tracer. O Bruno já tá vivo, né? O Racer sumiu na vida do evento. Vai dar de novo? Vai dar de novo. Bom, em terceiro lugar, gritou o Bruno Lima Góes de Gerard. Palmas pra eles galera. Em primeiro lugar ficou a Jess Bird de Tracer. Em segundo deu um rio na minha planilha aqui, mas depois a gente vai anunciando no grupo, certo? Mas em primeiro lugar ficou a Jess Bird. Então, palmas pra ela galera. Ela tá aí? Ela não tá? Ela não apareceu? Ela vai trocar de roupa. Ela ganhou também no... No... Ela foi trocar de roupa. Vamos tirar uma fotinho? Vamos lá. E isso aí. Palmas pra eles. Em primeiro lugar da Ludicine ganhou 100 reais mais uma sessão de fotos com o Yoma e o segundo da categoria individual ganhou 200 reais mais um workshop de interpretação. Bom, então eu chamo ao palco o Marino e a Elaine, que estava com este efeito de área de dinastia. Palmas pra eles, galera! Ganhadores, então, da categoria. Foram os únicos, mas foi muito boa a apresentação. Não? Tá aqui a ameaça do geral, viu? A ameaça do geral tá aqui. Vai surgir um troféu pro... Tá bom, tá bom, tá bom. Não vou discutir. Não gostei, hein? Ao vivo, ao vivo! É isso que eu sofri em casa, gente, viu? Não, não, não é. Vai lá, sai! Fora! Vai, sai daqui. Ó, vamos aqui no meio pra tirar uma fotinho. Aí a gente dá uma... Não aqui pra cá pra cantinho, senão dá pra agachar. Isso, vamo lá. Mi, vamo lá, entra na foto aqui, ó. Calma. Isso aí, palmas pro Marino e Elaine. E agora... E agora... A... A... Tá ali, tá ali, tá ali. A Jessy não acharam? A Jessy ainda tá... Deve tá tocando roupa ali. E a... Suíte Lolita? Não, era a Duarte... A Duarte e Lolita, desculpa. A Letícia. Tá vindo, tá vindo. Tá vindo também. A Júlia vai não cair. Quem quer fazer as ondas? Pega o vale. Pode ser, então? Então tá, gente. Então na categoria geral, em terceiro lugar, ficou a Silvia Cristina, de Princesa Luna. Palmas, palmas, gente. Muito bom. Em segundo lugar, ficou a Letícia, de Gothic Lolita. Palmas pra ela. E no geral, a primeira... O primeiro lugar foi a Jessy Bad, de Tracer. A gente vai enxerar as ondas aqui. Levou todos os primeiros lugares. Levou todos os primeiros lugares, mas apareceu nem em primeiro lugar. Mas depois a gente entrega o troféu. Isso aí. Vem aqui de novo tirar uma fotinho. Vem aqui no meio. Por favor, diga pra ela vir aqui e falar com a gente pra receber os prêmios. Isso! A quem não tava aqui presente, a gente vai entre em contato pra retirar os prêmios. Isso aí. Uma salva de palmas, então. Pra ganhar as ganhadoras de estudos de Real. E é isso, galera.